Olá, amigos da Q-Market! Hoje estamos aqui para falar das lâmpadas para ambientes interiores. É claro que quando falamos de ambientes interiores, a gente abre margem para que as pessoas pensem o que elas quiserem pensar. Essa daqui é uma Philips Masterson T-Pia Plus. Ela é de 400W. A mais tradicional é a de 600W, porém essas lâmpadas, como eu estava dizendo, são para ambientes interiores. E a pergunta é qual a diferença dessa lâmpada para essas aqui, as normais. E a diferença é muito simples. Essa lâmpada aqui tem como objetivo simular a luz do sol. Portanto, ela serve para plantações interiores. Ela serve para quem tem, por diversos motivos, sejam eles quais forem, plantas nos seus interiores e precisam de luz do sol, ou no caso, dessas lâmpadas, que podem simular essa luz. Portanto, essa daqui é uma Philips, como falamos. E a ideia é que ela possa reproduzir essa luz para que você tenha suas plantações em casa. Essas lâmpadas servem para em torno de 5 e 10 metros, para cobrir uma área de 5 e 10 metros. E aí, obviamente, conforme a sua necessidade, você tem mais lâmpadas ou menos lâmpadas, de acordo com o tamanho da sua plantação em seu interior. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado e que voltem sempre. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho